Bom dia meu povo, tudo bem? Olha só, tava aguardando aqui o transporte, né? Aqui no apaga-fogo, no porto seguro, destino trancoso. E aí tinha um rapaz almoçando e jogou o seu ossinho lá na água. E aí eu reparei os baiacus brigando pelo alimento, ó. Agora chegando aí os peixe agulha. Não ficou muito bacana não, né? Dá pra ver um ciriz aí, se vocês repararem aí. Tem três aí brigando pelo alimento. Acompanhe aí, tá bom? Aceito sugestão, críticas, elogios. Curtam, compartilhem e gosto de agradecer todos os meus inscritos aí. Abraço!